Aqui no nosso material, slide 35 dessa parte 2, eu referenciei aqui, gente, alguns vídeos que nós temos lá no nosso canal, no grande entrevista, de empresas com quem eu conversei recentemente, né, nos últimos dois anos, e que usam o Collar como uma estratégia de rede no seu negócio. A Suzana, que foi uma das primeiras que apareceu, e aí eu discuti, expliquei com várias outras pessoas também. Aliás, Suzana publicou o resultado agora, recentemente, semana passada, e esse assunto do Collar voltou à pauta. Tinha de novo gente lá na comunidade financeira do Twitter dizendo, Collar é sim uma estratégia de rede, a Suzana não está especulando, o efeito de variação também, o que está aparecendo lá, é culpa da dívida, não é culpa do Collar. E eu já tinha explicado essa história há dois anos atrás, né, e ela voltou à pauta, porque a gente fez, a gente republicou, né, fez um corte desse vídeo. Tupi é uma empresa exportadora que também tem essa estratégia. Esse vídeo da Tupi está bem legal, porque ele usa o Collar tanto para fazer o rédio da receita dele aqui no Brasil, em reais, quanto para proteger a despesa que eles têm no México. Eles fazem um zero costo de peso mexicano, então ele fica comprado em um e vendido em outro. E outra empresa que eu não tive a oportunidade de entrevistar, mas que eu identifiquei também essa estrutura e analisei, foram essas duas aqui, Marfrig e JBS, tá? Então, aí vocês podem me perguntar, puxa, prof, mas por que que as empresas exportadoras gostam desse tal de Collar? Alguém tem uma pista? Por que será que elas gostam desse tal de Collar, gente? Eu não tenho chamada de margem, eu não vou fazer tudo, tenho que fazer cobertura? É um bom ponto, Henrique. Se ela estivesse fazendo o futuro, ela teria que ficar depositando margem, ajuste diário, né? Toda aquela dinâmica de futuro que a gente combinou, que a gente aprendeu aqui no curso. Mas vamos fazer uma seguinte comparação. Por que que ela faria Collar e não faria um MDF? Puro e simples. Porque essas empresas são empresas que têm acesso a linhas bancárias, né? Têm muita linha de derivativo, eu poderia fazer tudo no MDF. No caso de uma exportadora, eu consigo trabalhar ali os strikes das opções para ter um rendizinho de... Onde eu ainda consigo ganhar alguma coisa com alta do dólar, né? Além de ser zero custo também, enfim. Mas você consegue trabalhar esses strikes justamente para, de repente, aumentar um pouquinho, ganhar uma gordurinha a mais se o dólar der uma esticadinha, enfim. E aí você tem que trabalhar os strikes e tentar encaixar da melhor forma possível. Isso, é bem nessa linha, gente. E se vocês assistirem esses bate-papos que eu fiz e referenciei ali para vocês, eu convido vocês depois a dar uma olhada. O que que os chefãos me explicaram? Eles falaram o seguinte, olha, a gente está num momento de muita volatilidade no câmbio, em que eu tenho dificuldade de dizer se cinco reais é caro ou é barato. E nesse contexto, eu quero ter um espaço em que nada acontece. Eu quero ter um espaço de variação cambial, que aqui no nosso exemplo, né? São essas... É esse intervalo aqui entre 5,30 e 5,50, em que eu nem pago e nem recebo. Pronto. Então, se o câmbio para esse futuro aqui que eu estou cotando, né? Para essa data futura que eu estou cotando é 5,40, o que vai acontecer é que eu vou assumir uma variação ali de 0,10 real por dólar, tanto para o bem quanto para o mal, tanto a meu favor quanto contra mim, né? E eu só vou começar a receber a partir desse nível aqui, né? Essa é uma proteção contrabaixa, então eu só recebo se eu cair de 5,30, até lá eu assumo. E eu também só vou pagar se ele for acima de 5,50. Até lá eu ainda não tenho que pagar nada para ninguém. Então, a grande justificativa que o pessoal me deu foi justamente ter esse espaço dado a grande incerteza sobre o que seria um nível de câmbio caro, barato, bom ou ruim para o negócio, né? Então, essa estratégia que é o Collar, ela ganhou espaço num momento de bastante volatilidade e com uma expectativa, né? De colher, digamos assim, o benefício de, em geral, conseguir uma estrutura sem custo, né? Um zero cost e ter ali aquela banda em que nada acontece.